Quando a cidade dorme Com um blusão no ombro desço pra sair No peito uma guitarra e na mente tantas coisas Eu ando sem saber pra onde ir Vagabundo sem destino, algum santo me guiará Vagabundo, vou seguindo Sem saber onde vou chegar Sozinho não se vive, sem amor não morrerei Vagabundo, estou sonhando Delirando Assim vou caminhando Na estrada vejo um rio, não sei onde irá Na noite só os meus passos E dois olhos procurando Alguém que eu preciso encontrar Vagabundo sem destino, algum santo me guiará Vagabundo, vou seguindo Sem saber onde vou chegar Sozinho não se vive, sem amor não morrer Vagabundo, vou sonhando Delirando Vagabundo sem destino, algum santo me guiará Vagabundo sem destino, algum santo me guiará Vagabundo, vou seguindo Sem saber onde vou chegar Sozinho não se vive, sem amor não morrerá Vagabundo, estou sonhando Delirando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto